E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem? Não podia deixar passar em branco, né? Comentar um pouquinho sobre o Sr. Renato. Sr. Renato, aquele do canal do Tarciso Vida no Ceará. O Sr. Renato, pessoal, é um verdadeiro homem de ferro, homem de aço. Quem já assistiu aquele filme do Wolverine? Então, assim é o Sr. Renato, pessoal. Nada abate aquele homem. Quem viu que o Sr. Renato teve um acidente? Machucou a mão, machucou a perna, mas está tudo tranquilo, pessoal. Ele está de venta em polpa e, com isso, a casa dele não para. Ele põe a mão na massa, ele corre atrás e ele quer ver a combosa funcionando. Breve, breve, pessoal. Vocês já viram aí que a coisa do lado do Sr. Renato só está andando assim, né? Maravilhosamente bem. Quem viu o Sr. Renato, né? Receber ali de presente duas cadeiras de praia. Isso mostra que o pessoal está querendo dar boa vida para o Sr. Renato. E eu creio que a combosa já está no caminho de ficar pronto. E logo, logo, o Sr. Renato vai dar um passeio com a Dona Marci Leme, com a Miriam e a Carmelita. É, eu acho que o negócio é por aí. E vocês já observaram uma coisa? Que as casas ali do povo nordestino estão ficando cada vez mais lindas. Meu Deus! Que maravilha! Quem viu a Dona Marci Leme chorar, tremer as pernas, porque as coisas estão chegando para ela assim, coisa que ela nem acredita. Eu acho até que a ficha deles não está caindo, porque está tudo acontecendo assim, as mil maravilhas. Enquanto eu observo que do lado do Chico Museu, as coisas estão assim meio que paradas. As obras começam daí a pouco, dá aquela parada. Eu não sei o que está acontecendo de errado, mas eu sei que o povo do lado de cá, de Eliseu, do Clebson, tudo tem saído muito bem. Eu acredito até, pessoal, que é a questão do tamanho das obras. O pessoal, eles começam querendo coisa grande. E observem bem que depois ficam ali pela metade. Eu acho até que deveria construir primeiro um certo tamanho. Depois, se desce, faria o resto. Com o tempo, faria o resto, se não desce. Como diz o Clebson, eu tenho o compromisso de fazer a casa. E não vou fazer a casa grande. Eu vou fazer uma casa. No caso do seu Alcides, pessoal, tem que ser uma casa grande. Não, tem que ser uma casa enorme. E se você viu também ali o local que aquela família, pessoal, dorme na casa do seu Alcides, meu Deus, é lugar que ninguém gostaria de estar dormindo. Mas, graças a Deus, eu tenho a certeza que em breve aquela família vai sair daquele lugar, porque eles precisam, pessoal. O lugar que eles dormem. Só é Jesus para ter misericórdia. Com esse tempo de frio, imagina o frio que aquele povo está passando. Eu creio que agora não, porque o Clebson já abraçou aquela causa e tudo está indo muito bem. Mas, voltando lá para o canal do seu Renato. Eu creio que é um dos homens, né? É uma das famílias que o povo tem, assim, aplaudido. Porque o seu Renato, né, pessoal, ele trabalha muito. Vocês observem bem que ele é que vai fazer a pintura da casa dele. Quanto que ele ajudou ali em relação à construção. Quem lembra disso? Então, o seu Renato, ele não para. Tem gente para fazer? Bem, não tem. Ele põe a mão na massa e ele faz o que ele pode. E com isso também, pessoal, ele não para. O pessoal está trabalhando, está fazendo. Ele está correndo atrás do emprego dele. Caçando um jeitinho de ganhar um trocadinho. Ele não para, né? Então, é uma pessoa digna de ser abençoada mesmo. Então, ontem, no caso, eu vi ontem, né? Dona Marceline recebendo ali o fogão novo. Recebendo mesa, cadeira. Eu achei, assim, muito lindo, pessoal. Eu achei muito bom. Coisa simples, mas, na verdade, uma casa linda. Ficou maravilhosa. Porque eu acho que ela, pensando bem, há poucos dias, ela não tinha nem lugar para sentar direito. E, de repente, hoje, né? Está tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Como Deus tem abençoado aquela família. E sem falar naquela disponibilidade do Tarciso Vida no Ceará de realizar aquele trabalho, aquela obra, em cada lugar que ele passa, a disposição que ele tem. Só Deus para poder dar força a esses meninos, né? Para continuar fazendo esses trabalhos. Porque, gente, eles vão com a força toda. E espero que essa força deles seja força de gigante mesmo. Porque eles têm que ser gigantes para dar conta desse trabalho. Então, pessoal, vamos aí. Se você não pode fazer nada, é assim, ajudar no financiamento, vamos orar para Deus repreender todo e qualquer tipo de dificuldade, as investidas que vêm, né? Para poder nada interferir ali no trabalho que eles estão realizando. Vamos pedir a Deus, para Deus abençoar o trabalho deles, que a cada dia seja mais lindo, que eles conseguem cada vez mais ter força para dar continuidade e realizar o sonho das pessoas. É o meu conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. deixe o seu like e o seu joinha. Se inscreva no canal, se não for inscrito e não mais. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!